Olá pessoal do canal Serviço de Jardinagem, quem fala é Cícero Santos, estamos aqui com mais um vídeo no canal e como está escrito no título desse vídeo, por que que indico roçadeira a gasolina? Você está vendo de um lado e do outro desse vídeo, o serviço antes de ser executado e o serviço já executado. E olhando para esses vídeos nós vamos comentar aqui sobre o motivo que eu indico esta roçadeira a gasolina. Primeira, uma das primeiras coisas é a extensão, o tamanho do terreno que eu vou trabalhar aqui, que eu trabalhei, eu já executei esse serviço, você está vendo o vídeo do seu lado, do lado do vídeo aí. Então, primeiro, a distância, o tamanho, isso aqui é quase um quilômetro de mato que foi trabalhado. Se eu olhar para a distância, a altura desse mato, uma roçadeira elétrica ou uma roçadeira a bateria, levaria um tempo bem maior do que o que eu levei aqui. Eu executei esse serviço em três horas de trabalho. Uma roçadeira a bateria ou uma roçadeira elétrica, levaria em torno de quatro ou cinco horas aqui, porque é quase um quilômetro, são oitocentos e tantos metros aqui de extensão de serviço de mato para ser roçado. Então, eu indico a roçadeira a gasolina pela sua versatilidade, pela sua força que ela tem, pela sua qualidade de trabalho. Tem lá seus pontos negativos, porque quem trabalha todo tipo de trabalho tem as suas dificuldades. O barulho, então usa lá um protetor, um abafador que vai te ajudar, porque ela faz realmente muito barulho, até porque é um motor, quase que um motor de uma moto simples, de uma moto pequena. É mesmo um motor robusto, um motor grande, para aguentar, para ter a potência de enfrentar um mato como esse ou qualquer outro tipo de mato aí, que ela trabalha tanto com o disco, como também com o fio. Então, eu indico a roçadeira a gasolina pela sua força, pela sua qualidade, certo? E queria aqui já aproveitar que algumas pessoas têm comentado, e até mesmo aqui nos vídeos do nosso canal, sobre que a roçadeira a gasolina, ela dá muito problema. Gente, atenção, o que as pessoas estão faltando, principalmente muita gente que fala que ela tem muito problema, é ter os devidos cuidados. Eu peço a sua devida atenção para os cuidados necessários que você precisa ter nesta roçadeira a gasolina. Hoje é a melhor do mercado para trabalhar no dia a dia, como jardineiro, roçar o mato em uma área bem grande o dia todo. É a melhor para suportar o tempo, para enfrentar qualquer tipo de mato, é a roçadeira a gasolina. Você precisa tomar pontos aí no que eu vou falar aqui. Um dos primeiros cuidados que você precisa ter é quando você terminar de trabalhar com a sua roçadeira, fechar o registro da gasolina e deixar ela desligar sozinha, ou quase desligar, porque aí já viu que ela esvaziou a gasolina, não tem mais gasolina dentro. Fecha ali o registro da gasolina, para que possa sair toda a gasolina que está dentro do motor, para que não venha isso dar problema, que depois eu vou dizer quais são os problemas que dá na sua roçadeira, se deixar ela com gasolina dentro. Bom, esse primeiro passo só serve para você deixar a sua roçadeira ali em torno de uma semana ou duas só. Se você deixar para 15, 20 dias essa roçadeira para voltar a trabalhar de novo, com gasolina dentro, por mais que você tenha fechado, ainda pode dar problema na sua roçadeira. Então, terminando de trabalhar, não sabe quando vai voltar a trabalhar com ela, tira toda a gasolina que tem dentro dela, mesmo lá do tanque do combustível, retira tudo fora, porque a mistura que você colocou na gasolina para a sua roçadeira motor dois tempos, ou quatro tempos, principalmente a dois tempos que vai levar a mistura, o que vai acontecer com essa roçadeira? Vai estragar, vai evaporar o produto, a mistura que você colocou ali dentro, e vai criar uma cera dentro do seu motor e vai estragar o motor. E aí muita gente diz assim, ela estraga demais. Não é, falta de cuidado. Outra coisa que acontece muito é sujeira na vela. Você vai tentar ligar a máquina e o motor da máquina não trabalha, não pega de jeito nenhum. Você cansa de tanto puxar ali e tentar ligar a máquina e não pega. Retire a vela fora, passe ali uma escova de aço, limpe bem a vela e bote de novo, que com certeza ela vai pegar. Para não acontecer isso, então é só não deixar a gasolina dentro. E mais, atenção, nunca use gasolina velha. Gasolina faz tempo que está lá parada, você já colocou até a mistura. Joga isso fora que isso é lixo. Você compra uma roçadeira cara e depois vai estragar ela por causa, ah, não quero perder a gasolina aqui, está muito cara, está cara não. Então, se você for ver, entre a gasolina, a mistura que você tem para você trabalhar e o preço da sua roçadeira, vale muito mais a pena jogar o restante que sobrou. Então é só você ter cuidado. Vai fazer uma extensão grande de serviço, um dia todo de trabalho, bastante combustível. Claro, se vai fazer ali uma horinha ou duas ao redor da sua casa, então bota, faz pouca mistura e o que sobrar, joga fora, para você não estragar a sua roçadeira e até mesmo aquele seu funcionário, para aquela pessoa que vai trabalhar com a sua roçadeira. Então os devidos cuidados tem que ter. E outros cuidados. Aonde você vai guardar essa roçadeira, guarde essa roçadeira rolada com pano, com pano de agudão, alguma coisa assim que possa absorver qualquer tipo de umidade que venha para a sua roçadeira, para que ela não pegue poeira, não pegue umidade, para não estragar, para não enferrujar, enfim. Você precisa ter os devidos cuidados com todo tipo de equipamento. Assim como você tem com o seu carro, assim como você tem com as suas coisas. É preciso também ter nesta roçadeira. E ela precisa muito mais cuidado do que a roçadeira bateria e a roçadeira elétrica. Mas em termos de trabalho, de agilidade, de força, é a melhor do mercado. Claro, você não concorda com a minha opinião? Então deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. Mas deixa detalhado mesmo. Olha, eu não concordo porque por isso, por aquilo, para mim a elétrica é melhor. Mas deixe com precisão, porque senão nós vamos refutar aqui, como estou tentando aqui, dando a minha opinião, refutando a roçadeira, a bateria e a roçadeira elétrica. Estou dizendo que a melhor do mercado para mim, hoje na minha opinião, é a roçadeira a gasolina. E você que já trabalha como jardineiro, deixe aí os seus comentários e diga se realmente estou certo ou não. E você que está entrando no ramo de jardinagem. Agora, a minha indicação para você é a roçadeira a gasolina. Não perca tempo comprando roçadeira elétrica, roçadeira a bateria, porque você não vai ter bateria suficiente para manter essa roçadeira por várias horas trabalhando, porque é no máximo duas horas de carga na roçadeira a bateria. Você tem que ter quilômetros e quilômetros de fio, de extensão para trabalhar. Nesse terreno que eu estou mostrando para você aí, são mais de 800 metros de extensão, de comprimento desse terreno. Então, olha só o tamanho desse fio de extensão que você ia ter para ter uma roçadeira elétrica para poder trabalhar. Sem contar as horas que eu gastei aqui. Eu gastei três horas para executar esse trabalho. A roçadeira a gasolina, a bateria e a roçadeira elétrica levaria em torno de cinco a seis horas para lá, porque elas não têm agilidade e a força que essa roçadeira tem. Aqui ainda é um mato baixo para a roçadeira a gasolina. Ela enfrenta um mato maior do que esse. Eu cortei esse mato aqui com apenas fio, um fio mais grosso, não é um fio fino de fazer canto de relva. É mesmo para mato, mas ela não precisou de disco para cortar aqui. Até porque havia muita pedra aqui, tem muita pedra. E para não evitar quebrar nenhum vidro de carro que estava passando nessa estrada aqui, eu preferi usar o fio, ter menos força e para com mais rapidez. Então, o cuidado também é necessário. Ah, muito barulhenta. Eu concordo também, mas uma coisa é você trabalhar o dia todo sem um abafador no ouvido com aquela máquina. Você vai estar cansado no final do dia ou das horas que você trabalhar mais pelo barulho do que pelo peso dela e pelo tanto de serviço que você trabalhou. Agora, se você usar um abafador para evitar esse barulho que essa máquina dá, você trabalha o dia todo e vai para casa feliz. É uma máquina que dá resultado, uma máquina que dá qualidade. Esse trabalho aqui eu executei no vídeo que você está vendo do lado aí já pronto e já fiz o vídeo já imediato. Não é um trabalho feito e horas ou dias depois eu mostrei para você. É não, é depois que eu terminei o serviço, já ficou dessa forma. O trabalho fica mesmo perfeito, o serviço bem feito, com qualidade e com rapidez. Então, qual é a melhor roçadeira no mercado hoje? Na minha opinião, a roçadeira à gasolina. Não concorda? Deixa aí nos comentários porque você não concorda. E você que gosta deste conteúdo, se inscreva no canal e permaneça conosco neste canal porque nós vamos trazer muitos vídeos e vamos tentar ajudar você no dia a dia, no serviço de jardinagem. Um abraço para você e até o próximo vídeo.